Olá pessoal aí do canal Peito Florentes Vamos aqui pessoal Feira do gado aqui em Carnaíba, Pernambuco Parece que aconteça aqui todos os sábados Os dias 6 de abril de 2024 O canal Peito Florentes vai registrar a pesquisa pra vocês Beleza? Aqui nos curral, onde tem esse gado aqui Também tem alguns gado ali no pátio Como vocês podem ver Mais gado ali também Beleza? E aqui é o gado aqui do nosso amigo Naldo Pint Tem dia de parinho, tá Naldo? Dois mil e setecentos Dois mil e setecentos Deixa eu descer pra aí pra nós ver bem direitinho esse caminho Descer pra cá Já fez outro som? Já fez outro som? Esse aqui é o gado do nosso amigo Naldo, viu pessoal? Naldo Pintos E os preseguinados? Aqui a partir de mil e trezentos tem boi A partir de mil e trezentos já tem, viu pessoal? Dois setecentos, dois duzentos Dois setecentos, dois duzentos Quatro mil o touro lá Dois trezentos mil Ó, tem de mil ali também, ó Mil Esse aqui, ó Mexi também de mil Torão bonito, né? Tem boi, ó Quatro conto boi Ué, quatro mil aí, ó Foi bom aí Foi bom aí pra touro Olha aí Olha aí, touro rão bonito Agora tá em dito da Cria, não tá? É em dito da Cria, ó Olha a guarda dela aí Tá vendo? Tá em dito da Cria, viu pessoal? Aí você é a primeira Cria, não? Primeira Cria Você é a primeira Cria, no Rio aí, viu pessoal? Esse aqui é o gado aqui do nosso amigo Naldo Pinta Beleza, pessoal? Só tá vendo Naldo aqui, viu? Se você estiver interessado aqui, pessoal Procurar nosso amigo aqui, Naldo Pinta Na feira aí Tudo sabe, aqui na feira e lá em Itabira também, viu pessoal? Nossa amiga Naldo Pinta Tá valendo na segunda, né? Na segunda, né? Procurar aí nosso amigo Naldo Pinta Olha o gizinho bom aí, ó Dois conto Gizinho preto Esse ali, pessoal Tem uma milada ali, ó Dois mil Dois mil R$1.700 R$1.700 R$1.600 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 R$1.200 R$1.200 esse garrota aí, ó R$1.200 R$1.200 É isso aí R$1.700 Olha aí, pessoal As bezerras aqui A R$1.400 E os bezerras A R$1.350 Os bezerras, né? R$1.350 Os bezerras, pessoal Esse aqui é do nosso amigo Viva, viu? Olha aí, ó De errada boa Deixa eu ver esses pintados aqui Agora tem uns bonitos aqui, ó Olha Vem, vem Olha Olha aí, vizinho Vou passar agora aqui, viu? Olha aí, ó Os amigos Viva, viu? Beleza? Olha aí Do lado aqui em casa Aí, Pernambuco Tá separando Tá separando esse tour aqui, ó Bota ele no curral, hein? Beleza, pessoal? Eu disse Lembrar aqui Pra vocês aí A gente aí Tá com o apoio aí Da Tônica Autopeça, né? Da Tônica Autopeça Que trabalha com peça nacional Importada, lataria, acessórios Faroja, lanterna Trabalha com a Troca de olho do seu carro Com alto preço e qualidade A Tônica que fica localizado Na Avenida Manobor O nome dos 161 No centro de Afogado da Engazeira É Pernambuco Passa uma visita Eu ainda não ligo Pra fazer esse orçamento Sem compromisso Tônica Autopeça Melhor preço da região, viu? Passa lá e confere Comentamos com o apoio da Inna Rações Pessoal, a Inna Que é a empresa aí Que vem se destacando aí No ramo de nutrição animal Passa de ração Com alto preço e qualidade Você vai encontrar aí na Inna Que é o nosso amigo Jair Lá você vai encontrar aí Todo tipo de ração Para esse animal Inclusive aí ração Para boa em confinamento Passa de ração É na Inna E você que quer Bombear água De forma econômica e eficiente A Agrotec tem a solução Em bomba solar Uma bomba solar Que utiliza a energia solar Para fazer o bombeamento Totalmente independente De rede elétrica Com alta eficiência E sustentável Quer saber mais? Entre em contato Pelo número 8799891001 Agrotec Bomba Solar Lá de São José da Egito Deixa o sol pagar a sua conta Por você Beleza? E lembrando a vocês aí Que a Agrotec aí Divida aí No cartão também Pessoal, beleza? Instala aí Placa solar também E o canal aí Pedro Florencio Em parceria aí Com a Prisma Posse Traz uma super novidade Que é o serviço de marcação Do posto atesento Com aparelho geofísica Com esse aparelho aí Ostec da Prisma Para uma espécie de raux De subsolo Da sua propriedade E vão identificar o ponto Com maior probabilidade De ter água E também aprofundado Que a perfuração Deve atingir Para de dar tiro no escuro Escolha o serviço Especializado De aumentar a chance Sucesso na perfuração Do seu posto Entre em contato Pelo número 839 98661313 Quem foi inscrito aí No canal Pedro Florencio Vai garantir um desconto Especial nesse serviço Prisma Posse Lá de Campina Grande Paraíba E você que pensa Em construir e reformar É com a Pitbull Empreiteira limitada Pessoal A Pitbull aí Que trabalha com acabamento De gesso E obras em gerais Forte abraço Nosso amigo Masley E a todos aí Que faz a Pitbull Empreiteira limitada Esse aqui é o quadro Do nosso amigo de Jalão Pessoal Deserrada boa Vai Olha pessoal Amiguinha Tá aqui um pelo outro Viu Olha o que a gente Dicou ali Já é outro preço É mil e trezento E aqueles ali É mil e trezento Pessoal Mil e trezento Ali ó E esse bezerra aqui É mil e quinhento Aqui viu Olha aí Mil e quinhento Aqui esses cinco Beleza Vou guardar aqui Nosso amigo E já Esse aqui também é teu Desse lado E também tá com Três fêmeas E um macho Três fêmeas E um macho Pessoal O garoto é do lado Mil e quatrocento A mil e quatrocento As fêmeas E aquele macho O boi é mil e quinhentos E o boi mil e quinhentos Lá pessoal Mil e quatrocento as fêmeas E mil e quinhentos Lá o O boi lá Não tá mil e de jama Olha aí Olha aí pessoal Mil e quinhentos E mil e quinhentos Lá o boi lá Mil e trezentos E mil e quinhentos Lá Desenvolta E de jama Também tá com essa Pareinha aqui Viu Olha aí Já é passadinha de carro Já é passadinha de carro Viu pessoal Olha aí Vai comprar Para a terra Dois e novecento Dois e novecento a pedida Dois e novecento a pedida Viu pessoal Acabou botar o preço aqui Viu Nossa amiga de jama Dijama quer deixar contato Dijama não Só na feira Valeu Dijama Obrigado Nesse currar aqui Também tem pessoal Esse gado aqui Só não sei de quem é Só restrando para vocês Beleza Um forte abraço aí Bom amigo da moto Pé-se Figueira e Silva Doutor de Vogações Pé-de-seminar 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 Beleza Isso aqui é do nosso amigo Jesus Viu pessoal Olha aí Nosso amigo Jesus aqui Três mil e setecento Aqui a pareia Viu Três mil e setecento Tem essa vaquinha aqui Só não sei de quem é Pé-de-seminar Pé-de-seminar Olha aí Três mil e setecento Aqui viu De quem é a vaca É de quem é É Três quinhentos Três quinhentos Essa vaca aqui Tá pedindo Três quinhentos Pé-de-seminar Pé-de-seminar Vaga parida Três mil e quinhentos Essa vaca parida Vou botar um relógio Dessa junta aqui Deixa eu ver se é do nosso amigo Pitão Ô Pitão É tu aqui Pitão Chega Pitão Os cabos querem comprar Boela completa aqui Já para sair andando Primeiro Pitão Cinco vezes já foi no carro Olha aí Os cabos já querem comprar ali Para levar Não está com o carro e tudo Mais ou menos com o carro e tudo Não Feito o carrinho Isso é o ganha-pão Esse carrinho É só a boiada mesmo Aí está pedindo quanto nela Isso é quatro trezentos Quatro mil e trezentos Pessoal Olha aí Quatro mil e trezentos Deixa eu mostrar a traseira dela Pessoal Quatro mil e trezentos Cinco vezes só foi no carro Viu Não dá a massa de velha Olha aí Nossa amigo Pitão Está com mais também ali Pitão? Pensa Isso aqui pessoal E os preços aqui Pitão Quatro mil a pedido Quatro aparelho aqui Aparei esses dois aqui Esse grão aqui e esse aqui Olha aí Quatro e Quatro mil a pedido Quatro mil E esse aqui Quanto é esse aí Dois contos Dois contos E aí Só dou um pelo outro Primeiro Dois mil Bem mansinho Dois mil reais aí Vai dar manso Tá vendo aí pessoal Dois mil E lá aparelho lá Quatro mil lá Esse é do nosso amigo Pitão Diz o contato aí Pitão 879-96-0268-820 Falar com nossos amigos Pitão Valeu Pitão Inscreva no canal do É isso aí Tiver interessante Pessoal Falar com nossos amigos Pitão Deixa o joinha E essa aqui Pitão Sabe quem é? Esse aí é o meu É de Ricardo Cadê Ricardo? Três trezentas pedida aí Três trezentas pedida Já é passada e não arrasta, viu? Ó, já é passada e não arrasta, viu? 3.300 é a pedida. É. Como é que eu vou botar preço? O preço tem que vender aí. Olha aí. Nosso amigo Ricardo, pessoal. 3.300. É isso aí. Na hora. Valeu, Pitão. Obrigado, viu? Isso aí, pessoal. Olha o movimento da filha como é que tá aqui fora. E aí, meu patrão? E aí? Olha o movimento como é que tá aqui, ó. Olha o badidinho. Bora, bora. E aí? Bora, bora. E aí? Bora, bora. Olha o badidinho. Primeira? Primeira. Tá bom, né? É isso aí. É isso aí, meu irmão e quatro. Tá olhando. Isso aí, pessoal. Olha. É a filha ligada aqui em Canaíba. Vamos passar ali nas criações e mostrar pra vocês também. Olha, pessoal. Aqui é a filha de criação aqui em cima. Tem algumas criações. Nosso amigo Genesi de Titã, se inscreve aí. Tá pro cá. Vou te abraço, meu amigo Margarida. Amigo Wilson. Olha as cangas. Essas cangas boas aqui. E aí, tá bom? É como é essas cangas? É tu é dele aqui, do rapaz? É como, hein, patrão? Senta e cinquenta. Ela é dos que dão, meu pai. Olha. É qualquer um ou é... Essa aqui é cento e vinte. Meio dinho. Meio dinho cento e vinte lá, pessoal. É a maior cento e cinquenta. Tá bom. Biseiro, garrote e bujava. Amigo, interessa deixar contato, não? Não. Só na feira mesmo, né? É cem dois. Tem aqui algumas criações que tem aqui, pessoal. Na feira, ó. Criação. Os cabrinhos de cidadão. Meu patrão, bom dia. Tudo bom? Quanto é esses cabridinhos, senhor? Eu tô pedindo sete cento nas duas. Sete cento nas duas. Olha aí, pessoal. Ele pega aqui sete cento nas duas aqui, viu? Olha aí, ó. Tão gorda, viu? Tá bonita. A bita é gorda e bonita, viu? Sete cento e quanto é a pedida. Valeu, meu patrão. Obrigado, viu? Vou coxar pra o senhor. Aqui também tem mais criação aqui em cima. De ovelha, de bola aqui embaixo. Tem aqui o pessoal aqui, ó. Tem ovelhinha parida. Tem uns frangos. Olha aí, ó. Tem uns frangos aqui. Tem mais criação ali na frente. Beleza, pessoal? É só rechando pra vocês aqui, ó. Olha aí, ó. Feira de Ano Marraquim. Carnaíba. É isso aí. Olha o Peito Florença rechando pra vocês. E a feira aqui, ó. Vem perto, hein, pessoal. Por trás do Banco do Brasil que fica ali na frente. Passa por trás, já vem direto aqui, ó. Pra feira. Beleza? Posso te abraçar todos aí, viu? No canal do Peito Florença. Feira do Gado. Carnaíba, Pernambuco. Deixa o seu joinha curto e compartilha aí. Abraço, Jéssica Vaqueira. Jéssica Nayara, né? Vitória Vaqueira. Forte abraço pra vocês. Estou me encostando aqui pra... Você embarcar do gado. Valeu, pessoal. Forte abraço, viu? Abraço a todos aí. Deixa o seu joinha curto e compartilha aí. Deixa um pequeno vídeo aqui na feira do gado aqui em Carnaíba. E aí? Tá bom mesmo? Primeiro. Aproveitando, mas dando forte abraço, nossa amiga. Estou melhor, graças a Deus. Estou bom. 90%. A luta. Se Deus quiser. Dando forte abraço, nossa amiga. Giovanni. Ednael. Toda a turma lá do Ciclo. Assuta do Caruá. Turma boa, viu? E o gado... Cuida, cuida. Olha os espetinhos. Olha os espetinhos do homem aí, ó. Olha. Bora rumo, comer espeto. Chega pra cá. Comer espeto e compra o vale de lado ali, ó. Comprar cachaçinha. Comprar cachaçinha. É. E se não quiser espeto, vem cá pro cavalo e toma um café, né? É. Então vale como um arrozinho. É, um arrozinho ali na nossa amigadinha. É isso aí. Vai abraçar aí pra turma de japa tacar. É isso aí. Valeu, chefe. Nossa amigadinha tá ali hoje, pessoal. Uma barraquinha lá. Você vai encontrar aí um arrozinho mexido, um caldinho de mocotó. Chama. Pode abraçar todos. Valeu. Valeu. Fui. É isso aí. É. 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 É.